Anunciamos o pronunciamento da servidora técnico-administrativa Rosir Corrêa de Abreu, representante dos técnicos administrativos do Conselho Universitário. Cumprimento a todos. Conhecemos o professor Luiz Carlos Cancelias de Olivo quando se iniciaram os projetos de candidaturas rumo à reitoria em meados de 2015. Desde o início, com seu espírito conciliador, parceiro e amável, guiou aquele grupo como um maestro. Sempre procurou ouvir as demandas de todos, pois queria, como ele mesmo dizia, fazer uma administração que trouxesse de volta o orgulho e a valorização do servidor. Assim que tomou posse, Cancelias passou logo para a ação, discutindo junto com os servidores as questões mais prementes, tais como a flexibilização da jornada de trabalho nos diversos setores da UFSC. O panorama na UFSC havia se transformado. Vivíamos um clima de harmonia e tranquilidade. As próprias reuniões do Conselho Universitário refletiam isso, pois Cancelier era extremamente hábil na condução dos trabalhos. Pouco mais de um ano de gestão e veio a consternação e o pesar. Primeiro a prisão, no dia 14 de setembro, e ontem sua morte trágica e precoce. Esperamos que esta dolorosa partida sirva de reflexão para todos, especialmente aqueles ávidos por holofote, que entorpecidos por ego e vaidade e extrapolam suas funções institucionais. Que sirva também de reflexão aos demais, à mídia e às pessoas que divulgam e replicam notícias de maneira errada ou equivocada, com pré-julgamentos, sem a presunção da inocência. Destruindo carreiras, reputações e vidas. É preciso sempre lembrar que, por trás de todo o processo, existem vidas humanas. A injustiça sobre os ombros de uma pessoa inocente é o fardo poder mais pesado e muito difícil de ser suportado. O simples fato de estar sendo processado por si só é que para ser uma verdadeira pena. Não morre somente o cancelier, o amigo, o amante de Santa Catarina, mas, sobretudo, um pedaço da UFESC da cidade, uma substância dinâmica da vida do Estado, que hoje implora por lideranças pedindo talentos, suplicando grandezas e gestos de amor. Reiteramos hoje, mais uma vez, os nossos sentimentos de solidariedade à família do Cal e a toda a UFESC enlutada, para que possam enfrentar esse difícil momento de dor e sofrimento pela irreparável perda. Cal, teu espírito conciliador jamais será esquecido. E, neste momento, teu projeto para a UFESC faz uma pequena pausa, mas, logo após, com certeza, ele voltará muito mais forte. Que alcances a paz para sempre nosso magnífico. Jamais esqueceremos. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL